Album Summit 2024, Album Mais Foto, eu estava assistindo a palestra aqui antes da gente começar a gravar o podcast de um assunto super válido com o advogado Rodrigo Leite, trazendo os assuntos que são, tem tanta dúvida sobre esse mercado e os profissionais atuam com imagem, mas não sabem as questões legais que estão envolvidas em tudo que eles fazem. Como é que é lidar com isso e trazer essa informação, doutor, para essa parte que todos trabalham com esse assunto e não têm as informações jurídicas, vamos dizer assim? É, Léo, é uma preocupação e eu fiquei muito feliz quando o Marcelo Moscato e o Tessar me convidaram para participar novamente do Album Summit, porque é um tema realmente de preocupação, ou pelo menos que deveria ser de preocupação dos fotógrafos. De fato, é um tema, quando a gente fala do tema de direito para um profissional criativo, não é algo que está ali no topo das preocupações, é um tema árido, é um saco às vezes, mas é um tema que tem que ter, tem que se dedicar um pouquinho a compreender, pelo menos de maneira superficial, para que possa desenvolver melhor a profissão e evitar escorregarem algumas cascas de banana que tem pelo caminho. Rodrigo, eu se chamo de Rodrigo, doutor. Rodrigo. Rodrigo, você vê como o principal problema hoje, das questões que têm acontecido. A gente está vendo, por exemplo, um caso que meio que tem a ver com a nova tecnologia, dos parques proibindo. Lá em Curitiba teve, aqui em São Paulo também. Como é que o profissional se cerca? Como é que ele pode, de alguma forma, buscar um suporte ou tentar achar um caminho para tirar essas dúvidas? Vamos lá, de fato, a questão da fotografia nos parques, ela tangencia diversas áreas do direito, mas olhando sob a perspectiva do parque, o parque, ele, em sendo um parque público, sob uma administração privada ou diretamente da administração pública, ele deve ter ali certas normas de conduta para dizer o que pode e o que não pode ser feito dentro do parque, ok? Então, partindo dessa premissa, a gente tem que olhar o lado do parque para entender o que eles estão querendo proteger. Mas veja, ainda que eles queiram proteger, eles não deveriam impedir o livre exercício do profissional, ok? Afinal de contas, é uma área pública. Ele pode regular dentro de um regulamento? Entendo até que sim, ok? Mas proibir, como foi o caso, por exemplo, lá em Curitiba, me parece que aí há uma extrapolação do direito da administração. Afinal de contas, você está tolhendo o direito de trabalhar de diversas pessoas que já dependem disso. É uma profissão, são conhecidas no parque, fazem isso há muito tempo. Da maneira como foi a bruta, repentina, me parece que aí houve um exagero grandíssimo. O que que, só para eu desenvolver aqui, o que se busca aí? Então, falamos da questão administrativa e também tem a questão do direito à privacidade. Mas aí alguém pode perguntar, pô, privacidade num parque público? É, pode ser que em um determinado momento a pessoa esteja ali numa situação um pouco reservada, ainda que correndo, ou ainda que num parque público. Mas o fato é que hoje a fotografia nos parques já é conhecida, os corredores, que são os que são fotografados, eu caminho toda manhã no Ibirapuera, eu não corro, mas eu caminho, nunca tiraram uma foto minha, se tira daqueles que correm e que já sabem, já sabem onde procurar, etc. E essas pessoas aí, quando vão ser fotografadas, os corredores, acertam passos, estufam o peito, fazem um movimento corporal que indica que eles estão ali concordando com aquela foto. Muito interessante isso, porque é algo que você comentava na palestra, a cena com a mão, e se ele não quiser ele já muda e faz movimento. Exatamente, se a pessoa não está afim, pode virar o rosto, pode sinalizar alguma coisa com a mão, ou pode dar um toque para o fotógrafo, irmão, você exclui a minha lá depois, não publica não. Eu acho que o fotógrafo tem que ter o bom senso de não subir as fotos que o fotografado não quis que fossem tiradas. Rodrigo, eu trabalho muito com evento fotógrafo e a gente faz contrato com o cliente, geralmente é uma pessoa, máximo duas pessoas que assinam o contrato, mas em evento, festa, tem um monte de gente em que a gente vai fotografar. Acontece às vezes de alguma pessoa chegar e falar, olha, eu não gostaria de ser fotografada, ou eu vi que você me fotografou, você poderia apagar? E claro que eu vou apagar e não vou fotografar, eu respeito, acho que todo mundo tem que ser respeitado. Agora, se a pessoa não falou nada, mas a gente só tem a autorização dos clientes, a gente pode postar uma foto dessa pessoa ou é melhor não colocar? Vamos lá, primeiro, eu não conheço o seu contrato, mas eu recomendo que se tenha ali uma cláusula em que você transfere a obrigação de obter o consentimento dos participantes do evento para o organizador, no caso, o seu cliente. Então, deveria haver ali uma cláusula em que ele deve dar conhecimento e notícia aos participantes de que eles serão fotografados durante o evento. Isso é extremamente comum, quase que uma cláusula padrão quando se organiza um evento. E os organizadores de evento vão além. Eles dizem que não só a pessoa poderá ser fotografada, como aquela foto poderá ser utilizada em materiais de divulgação do evento. Então, vai além. Então, assim, sentando na sua cadeira, eu colocaria essa cláusula no meu contrato. Agora, indo para a situação prática. Se você está fazendo fotos onde a presença da pessoa é evidente, ou seja, ela compõe o objeto fotografado, e ela diz que não quer ser fotografada, chega até o fotógrafo e diz isso expressamente, aí eu acho que a gente deve respeitar. Agora, se essa pessoa aparece numa foto, ou seja, ela não é o objeto fotografado, ela simplesmente está na cena. me parece que, quando uma pessoa vai a um evento que, embora privada, tem acesso público, ela sabe que ela está sendo fotografada. Isso acontece em diversas situações durante o dia. Em shoppings, você está sendo filmado, ou se você está numa torcida organizada, fatalmente você vai ser fotografado. E existem algumas situações curiosas, em que a parte é pega ali numa situação constrangedora, talvez o marido não esteja com a... ou a mulher que esteja acompanhando o marido não seja a esposa dele, tem várias situações assim, até na construção da jurisprudência. Aí o que tem que se verificar é se, naquele ambiente, era esperado que as pessoas tivessem privacidade. Não é o caso num show, numa casa de festas, não é esperado que a pessoa tenha privacidade ali. Se ele quer fazer algo e ele não gostaria que fosse visto fazendo, ali não era o lugar dele, concorda? Então, com base nessa argumentação, me parece que a gente consegue fazer uma defesa sólida, caso essa pessoa busque algum tipo de indenização contra a casa, contra o fotógrafo, ou contra a plataforma que publicou assim. Legal. Muito bom. Uma outra dúvida. Eu fiz um evento aqui para a XP, um tempo atrás, e era para um stand específico. Eu mandei o contrato, eles mandaram para o advogado da empresa e o advogado, alterou a minha cláusula, revertendo a situação para eles. A cláusula dizia que, primeiro, eles seriam responsáveis pela autorização de todas as pessoas que estavam ali. Qualquer questão, eles seriam responsáveis. Isso eles aceitaram. A outra cláusula era que as fotos eram de minha autoria, de meu direito, e que se eles quisessem usar isso em alguma publicação ou um livro, eles teriam que ter a minha autorização. E aí eles reverteram, dizendo que o direito das fotos era um deles e que eles poderiam usar para o que eles quisessem. E eu, se eu quisesse publicar, eu tinha que pedir autorização para eles. Isso é válido? Vamos lá. O direito autoral tem duas facetas. O direito patrimonial e o direito moral. O direito autoral moral é aquele que outorga ao autor, no caso você, fotógrafo, o direito de ser creditado pela foto, pela sua obra, o direito de ter seu nome sempre vinculado àquela obra, e o direito de não ter aquela obra exposta de uma maneira indevida, ou de que pessoas façam intervenções em cima dela de uma maneira indevida e não autorizada. Esses direitos aqui, eles não são passíveis de sessão. Não obstante, o fotógrafo ou o autor em geral, de qualquer obra autoral, possa renunciar a esses direitos. Mas eles não são cedidos. E o que se cede no contrato como esse são os direitos patrimoniais, ou seja, o direito de obter lucro em cima das fotos. E como é um direito patrimonial, ele pode ser livremente negociado. Então, você está certa em ancorar a negociação para o seu lado. Qualquer coisa precisa da minha autorização. Autorização deveria precisar sempre, porque está no campo do moral. Agora, que ele não tivesse que te pagar um adicional por uma publicação futura, sim, faria sentido ele fazer essa reversão do ponto de vista do seu cliente. E aí, como se resolve? Totalmente negocial. Eles estão te pagando de uma maneira que você considera adequada para que, na hipótese de uma publicação vendida, se eles tiverem lucro com aquilo. e você não participe, totalmente negociado. Ok? Sim. Agora, se você quisesse participar do lucro de uma eventual publicação, também é possível? Sim. De novo, direito disponível patrimonial totalmente negociado. Agora, ainda que você não tenha participação no resultado, ele tem que acreditar fora. porque isso está no âmbito do seu direito de autor moral. Muito bom. A gente está vendo avanços de plataformas. A foto é uma inovação. A inteligência artificial com coisas muito surreais. Há uma necessidade de nova jurisprudência? Está acontecendo uma preocupação de criar novas leis para atender? Ou a gente vai ter que saber se ajustar nessa nova realidade? Não, já tem iniciativas legislativas nesse particular. A Europa acabou de aprovar uma lei regulando o uso da inteligência artificial, uma lei bastante ampla e abrange quase que toda a transação de inteligência artificial, porque ela abrange tanto os provedores que estão na Europa quanto se o resultado é apresentado na Europa, então ela é uma lei bastante ampla. E no Brasil também há uma iniciativa legislativa que está quente agora, está rolando, muito inspirada no modelo europeu. Eu acho que o fotógrafo tem que ter uma preocupação com os termos de uso da ferramenta de inteligência artificial, muito importante, porque a inteligência artificial, ela vai, em especial se a gente estiver falando de machine learning, ela vai utilizar as suas fotos, os seus presets, etc., para poder te devolver um resultado próximo daquilo que você deseja, correto? Para isso, ela vai conhecer aquilo que você faz. E, normalmente, nos termos e condições de uso da plataforma, está dizendo que ela vai poder aplicar aquilo que foi aprendido em decorrência do seu trabalho para toda a base de usuários. E, até aí, me parece que faz sentido, porque, na mesma maneira em que você concede essa autorização, você está recebendo melhorias e inputs de outros usuários da plataforma. Me parece que faz sentido. Agora, é importante dar uma olhada lá para ver se não tem exceção de direito patrimonial, exceção de direito autoral, ou ele poder utilizar o resultado da maneira como ele queira em, por exemplo, no portfólio dele, na página inicial do site, mostrando como resultado. Então, é importante. Ele pode fazer isso? Pode. Você tem a opção de concordar ou não, porque são termos e condições. Mas, pelo menos, você está sabendo quais são os limites que aquela ferramenta está colocando para o uso das suas fotos. Fantástico. Muito bacana. Muito obrigado, viu? Obrigada. Rodrigo Leite, uma aula aqui. Sensacional poder cobrir tantos assuntos. Obrigado, de verdade. Parabéns pela palestra, que foi incrível. Obrigado. Prazer. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Rodrigo.